Finalmente temos acesso ao local onde Sabine Boguiti morou durante os últimos sete meses de sua vida e onde viveu também seus últimos momentos. Vamos entrar. Saímos do elevador, estamos agora no quarto andar, observamos a existência de muitas câmeras. Apartamento 404. Esse apartamento guarda os segredos da morte de Sabine Boguiti. Vamos entrar. Já observamos a entrada, que o apartamento está abandonado, foi abandonado pouco tempo depois da morte da própria Sabine. Esse é o quarto onde Sabine dormia. Vejam só, muitos pertences foram deixados aqui, roupas e cama. E aqui foi tirada a foto, uma foto muito reveladora, que mostra as condições de Sabine pouco tempo antes de morrer. Para entrar aqui tivemos que obter autorização da família Estanesco. Estamos agora entrando na sala, que guarda muitas marcas de como foi a vida de Sabine Boguiti nos últimos tempos. Aqui no chão, em meio a fezes de cachorro, encontramos embalagens de remédios. Nessas embalagens, destaca-se esse remédio, esse medicamento de tarja preta, novamente um ansiolítico que ela consumiu. E segundo conta a própria Catarina, nos últimos tempos, um remédio comprado sem prescrição médica. O advogado de Genevieve é detentor de segredos importantes sobre a morte de Sabine e sobre a disputa da herança. É verdade que tentaram comprar o seu trabalho, comprar a sua posição nesse caso? É verdade. Eu, por uma oportunidade dentro do meu escritório, eu recebi a proposta de receber valores altíssimos, valor de dois milhões de reais, para convencer a Genevieve a mudar seu depoimento. Essa proposta de acordo consistia em que Sabine abrisse mão de uma parte da sua herança e fosse posta em liberdade em razão disso, e Rosa fosse absolvida das alegações de extorsão, de estelionato, de roubo, de cárcere privado. Quem é que fez essa proposta ao senhor? Foram advogados que passaram pela causa dela. Advogados de quem? De Rosa Estanejo. Ele revela estar sendo ameaçado e perseguido. Eu recebi uma ligação e registrada pelo meu WhatsApp de que eu deveria parar, porque ninguém tem peito de chumbo. O primeiro de novembro, um mês e meio após a morte de Sabine, a defesa de Genevieve encaminha uma notícia crime à polícia. O documento faz acusações a Rosa e sua família e questiona as circunstâncias da morte de Sabine. Procuramos o setor da Polícia Civil do Rio que investiga a morte de Sabine Boguete. A polícia preferiu não se manifestar. Informou apenas que a investigação está sob sigilo. Doutor Hugo, na noite do dia 14 de setembro, eu recebi uma ligação. Foi dessa forma que eu soube da morte da Sabine Boguete. Quem me ligava era exatamente o senhor. O senhor se lembra disso? Exatamente, Cabrino. Me recordo, como se fosse o dia de hoje, a ligação que eu recebi na parte da tarde, em finalzinho da tarde, início da noite, da Catarina. O senhor continua inteiramente convencido de que se tratou de um suicídio? Eu não tenho a menor dúvida disso. Houve algum tipo de pressão no sentido de que os resultados apontassem suicídio? De maneira... Algumas pessoas relatam isso. De parte de quem? Se não houve... Pessoas supostamente interessadas. Nenhuma, absolutamente nenhuma. A única pessoa que responde pela Rosa, pela Catarina, sou eu. E quem acompanhou todo o procedimento fui eu. Porque o advogado de Dona Angeliqueve estaria recebendo ameaças. Mas, veja bem, olha só, isso não tem o menor sentido. O senhor não acredita nisso? Não tem o menor... Não, não é a questão de acreditar ou não acreditar. É ter a certeza absoluta que isso não procede. Mas a vida de Sabine corria risco? Veja, evidente que não. O senhor acha que essa investigação está sendo feita devidamente? E se tratando da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Com toda certeza. É porque existem pessoas que duvidam na investigação. Quem detém, quem detém o monopólio de todo esse patrimônio, que é, na verdade, o conjunto de bens que a gente chama de espólio, é a senhora Genevieve. Quem manuseia este dinheiro, todos os valores deixados pelo senhor Jean, é a dona Genevieve. A parte da Rosa não desfrutou de absolutamente nada da herança deixada até agora, com exceção desses valores que você... Mas, teoricamente, vai desfrutar, né? Tem que desfrutar. Tem que desfrutar. Por quê? Isso está na lei. Por quê? Porque a Sabine morreu, ela era herdeira do senhor Jean e a Rosa vai ter direito ao patrimônio deixado por ela. De alguma forma, a Rosa teria interesse na morte de Sabine? É evidente que não. E se lissessem para a senhora que a sua filha não estava bem psicologicamente, em virtude exatamente do mau relacionamento que ela tinha com a senhora, que psicologicamente ela poderia estar afetada por causa de todo esse desentendimento que ela teve com a senhora. A senhora acha que a senhora teve alguma influência no que aconteceu com ela? Tive uma influência a vida inteira, uma vida inteira de carinho, uma vida inteira de amor. Uma vida inteira de carinho, uma princesa para a qual nunca fui recusado nada. Isso não se esquece nunca.